Esse vídeo é pra você que, assim como eu, adora um monsterzinho. Só que hoje, fã da Lady Gaga, isso aqui é dia de Monster Gengo. Será que as pessoas vão pegar a referência do fã da... não vão. Hoje é dia, galera, da gente tomar aqui o Monster 300. O que isso significa? Que esses monsters aqui são sabores exclusivos do sabor mocha e o baunilha francesa. E eles, galera, representam um shot triplo de café. Ou seja, cada um deles tem três doses de café. E hoje a gente vai ficar aqui, Michael Douglas. Então já vai clicando aí no curtir, vai escrevendo no canal se você ainda não é inscrito. E, mano, bora pra tomar esse negócio... bora. Exatamente, gente. Já vamos começar o vídeo agradecendo ao André que nos trouxe esses monsters maravilhosos. André, um beijo na sua bundinha, muito obrigado. E o link pro... aqui é o André, que é o canal dele. Tá aqui na descrição, galera. Gente, eu tô muito ansioso porque é o seguinte. Quando a gente provou os monsters gringos... Vocês viram num vídeo que... Se você não viu, vou deixar o vídeo aqui em cima, tá? Nós provamos, acho que, 13 sabores de monsters gringos. Eu, particularmente, fiquei apaixonado pelo monster de café que a gente provou. Aí eu tava conversando com o André. E falei, André, não sei o quê. Dá uma olhada nisso aqui, tá? E lá no Canadá tinha dois sabores diferentes de monster de café. Aí eu falei, André, mano, me traz, pelo amor de Deus, que eu preciso experimentar esse negócio. Só que aí, agora que eu descobri aqui, galera, que eles têm três doses de café. Então é bem forte isso aqui, tá? Se bem que são três doses de café americano, né? Então pra gente é tipo meio cafezinho de boteco. Então, galera, vamos lá, vamos provar isso aqui, porque, cara, eu tô bem ansioso. Que da hora. Vou começar pelo moca. Nossa, eu deveria ter começado pelo baunilha francês. Baunilha francês, só. Vamos ver se ele tem gás, porque o outro não tinha gás, tá, gente? Caso alguém esteja em dúvida aí. Olha a cor dele, olha a cor dele. Eu não vou pôr tudo, não. Olha a corzinha dele aí, gente. Nossa, hoje que eu não dormi. Ainda bem que eu vou cantar num vídeo o quê mais tarde. Fraco. Muito fraco. Nossa, eu esperava muito mais dele. Aquele outro de café é muito mais gostoso. Esse aqui tem pouco sabor, hein? E olha que é café moca, hein? Nossa, mas isso aqui eu tomo rindo, Monster. Pode mandar 54 ideias pra minha casa. Nossa, mas passou da hora de lançar um Monster Café aqui no Brasil, né? Passou. Ó, eu dei uma mexidinha. Aumentou um pouco o sabor, mas muito pouco, tá? É o seguinte, cara. Esse Monster aqui, pelo menos o moca, ele é bem aguado, tá? Ele é bem aguado. Ele tem aí um pouco de leite, obviamente, mas... Nossa, a textura dele é bem aguadinha, sabe? O outro, aquele mimpim, algo do tipo... Nossa, mas ele era muito melhor. Não tô falando que ele era muito diferente com relação à densidade. Ele também era leve... Essa é a diferença. Esse aqui você percebe que é aguado. Aquele lá, não. É meio que isso. Aquele parece uma bebida como um todo. Esse aqui, tipo... Você vê que é aguado, velho. Mas ele tem um sabor de moca, sim, tá? Inclusive, ele parece, sim, bastante o Mr. Brown's Coffee, só que menos gostoso. Ah, esqueci de falar. O André trouxe o Mr. Brown's Coffee pra gente, galera. Então a gente vai ter vídeo de Mr. Brown's Coffee aqui no canal. Galera, não tem jeito. Eu amo café gelado. Eu amo. Não tem jeito, cara. Muito bom. Vamos pro próximo. Tanto aquela agitadinha antes de beber, né? Quase fiz merda. Quase, quase. Por enquanto, tá sob controle, né? Aí, consegui sem... Acer... Merda. Eu acho, né? A cor aqui do baunilha francesa, galera. Bonito também, né? Vamos experimentar ele. Assim, os caras falam baunilha francesa, mas tem... Tem... Ó! Cheiro daquela baunilha em gota da Dr. Ótica que a gente coloca nos bagulhos que a gente faz aqui, sabe? Tipo, bolo, etc. Não tem nada a ver com baunilha francesa. Ou melhor, tá com o cheiro... Isso é zoeira, isso é zoeira. Óbvio que eu não sei o cheiro, mas tá com o cheiro da baunilha. Daquela baunilha em gotas da Arrifana, tá? Não é nem da Dr. Ótica. Nossa, mas eu achei muito ruinzinho esses dois, cara. Muito. Só tem a lata bonita mesmo, porque olha... Vamos ver aqui se dá mais gosto a isso. Nossa! Eu vou ter um piripá aqui tomando essa dose de café simplesmente pra consumir um Monsters Ruins? Porra, André! Nossa! O Mock é melhor que esse. Caralho, eu me arrepiei agora, hein? Não é bom. Não é bom. Não é bom. Uhul! Agora é um ótimo momento pra eu misturar os dois pra ver o que acontece. Meu, como as pessoas me pedem isso em vídeo, cara? Nossa, mas por que você não misturou todos no final pra ver se fica bom? Porque sabor ovo e sabor goiabada misturado com chocolate alpino não vai ficar legal. Eu vou pôr esse aqui. Vou pôr esse aqui. Eu só tô fazendo isso simplesmente porque o de baunilha é bem ruim, tá? Só por isso. Talvez eu salve eles. Talvez eu salve eles. Mas eu acho mais engraçado, mano. Desde o primeiro vídeo do canal, tipo, os das fantas gringas, foi um dos primeiros vídeos do canal, o pessoal falou mas por que você não misturou todas e tomou, entendeu? Por que... Por que que isso ficaria bom? Por que que na sua cabeça isso ficaria bom? Mas eu posso falar. Eu acho que as pessoas estão certas. Porque é mais divertido você misturar tudo e tomar um bagulho ruim, assim, né? Nossa, isso ficou muito ruim. Porra, André! Nossa, velho. Gente, eu tô... Eu tô arrepiado. É que eu tenho pouco pelo. Mas eu tô arrepiado, velho. Olha. Nossa, mano. Aí eu tinha um que era mais ou menos e um ruim. Agora ficou tudo muito ruim. Jesus amado. Gente, vamos pras notas. Vamos pras notas. Galera, o Mocha 300 Triple Shot. Eu... Nossa senhora. Eu já... Meu Deus do céu. A minha nota pra ele, galera, vai ser... Ele é muito fraco, cara. No sentido de não é bom, tá? Não é bom. Mas ele é um... 6,5. Ele é um 6,5, tá? Dá pra tomar, mas com certeza eu não compraria ele de novo. Nem dos dois. Muito menos o outro, mas não compraria. Tendo outros sabores de café disponíveis, como aquele mimbim que a gente provou no vídeo que eu tô falando até agora dele, que eu não esqueço, que é maravilhoso. E o André me trouxe um... André, um beijo pra você, porque eu vou tomar ele... Não hoje, mas vou tomar ele com muito prazer em algum momento. Porra, André! Muito melhor. Tá muito melhor que esse. Não vale a pena. Tendo essa opção dele, nunca eu compraria esse. A não ser que, tipo assim, mano, eu tenho que ficar acordado no Canadá. Bom, aí eu tomo um desse. Esse. Mas eu não compraria ele de novo, não. Tipo, não. E o de baunilha, galera. Nossa, lá tá linda, maravilhosa, mas o sabor uma merda, mano. Nossa Senhora. Minha nota pra ele, galera, vai ser... Eu acho que eu nunca dei essa nota no canal. 2,5. Eu achei ele muito ruimzinho, velho. Muito ruimzinho, cara. Não dá nem pra dar um 3 pra ele. Nossa, putz, o pior de tudo é que, tipo assim... Vou te dar um exemplo. Minha cabeça, meu Deus do céu. Tô numa maratona. E lá, rua, aí tipo, fica aquelas pessoas dando as coisas de graça pras pessoas. Gelzinhas, aguinha. Aí tinha um cara que estende a mão, assim, e me levanta um monster desse, assim. Eu tenho duas... Eu tenho duas atitudes do que pensar, do que fazer. A primeira é eu pegar e continuar correndo com ele na mão pra vender no final da maratona e recuperar meu dinheiro que eu paguei pra correr na maratona. E com certeza eu não ganhei, então eu não vou recuperar de volta, só vou ganhar a medalhinha. Pelo menos eu vendo um desse a 10 a 1. A 20, porque aqui em São Paulo valeria 20, 25, porque é raro, né? Aqui no Brasil, no caso. E aí eu recuperaria, porque sei lá quanto custa uma maratona, 60 reais. Não sei, provavelmente eu estaria correndo numa que no máximo fosse 60 reais, porque deve ser de 5 quilômetros. Eu não... Não, 3, sei lá. Menos, menos, menos. Bom, que seja. E aí, ou o cara estende a mão, assim, eu olho pra cara dele com uma cara rude, assim, e pá, dá um tapa na mão dele enquanto eu corro, assim, ó. Não tem, não tem. Não tem outra coisa pra isso. Galera, 2,5 pra essa... Nossa senhora, isso aqui... É isso, cara, é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. André, obrigado aí pelos Monsters horríveis. Parabéns, um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha isso com seus amigos. Não se esqueçam, eu tô deixando dois vídeos aqui do lado pra vocês assistirem. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.